Estamos aqui com a nossa queridíssima segunda temporada do Fall Guys Vamos lá então tentar vencer, tentar chegar ao final E estamos aqui com o nosso Tiranossauro Rex, sim E vambora, começou Corre negada Vambora, 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 vambora Vai, 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 vai Aí já saiu, e aí Já deu errado aqui Dobramos Bora correr, bora correr Sinistro galera Consegui passar, caraca Vambora, acelerando Velocidade do Raptor aqui Essas portas não são Vambora, vambora Voltei, consegui Beleza, estamos indo bem, estamos indo bem Fica tranquilo Aí, vambora, soltei Caraca galera, muita gente aglomerada O aperto já começa aqui, já Vamos lá, eita Aqui Nossa, estou sendo levado agora Aí, consegui passar Agora aqui para o lado Ih, foi Saltei Corre, 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 corre Vai levar isso aqui, leva mesmo Vou levar junto Aí, conseguimos Caraca Corre, vou tentar pegar o atalho aqui Foi, peguei o atalho Cheguei a trupicar ali agora Beleza, passei Consegui Tá vindo Tá vindo, toma Aí Ah, passou por... Caraca galera, sinistro agora Toma Ah não, fui levado Não Caraca Aí, pronto, pronto Não, não, volta Aí, voltei Tem muita gente Deixa eu passar Aí, passei Calma, calma, calma Calma Não Não, estou horrível Ah Eita, é muita gente aqui Atrapalha um pouco Beleza Consegui passar Foi por sufoco ali Mas consegui Vamos pegar o atalho aqui agora Chegar bem próximo aqui, ó E toma Saltei Beleza Pulamos aqui Pulamos aqui E vambora Com licença Com licença Opa, volta Aí, passei O cara trupicou aqui Caiu, coitado Beleza Devagar, devagar Respira Respira Vambora Por aqui Pelo ladinho Aqui mais um drible Aí Consegui passar aqui Aí, ó Hehehe Valeu Ó, lá vai Ah Não, caiu Vou pegar uma subidinha aqui De leve Sai da frente Aí, obrigado Com licença Foi Aqui Aí, salta aqui Ah, não Tô levando pra lá Vamos pular aqui, ó Será que dá? Vamos ver Não, não dá Muito alto Dá a volta aqui Dá a volta aqui Ah, vou ter que subir por aqui mesmo Não é assim De qualquer jeito Só esperar o cara ali Aí Não Como é que não se agarrou? Como é que não se agarrou ali? Não Bora, bora, bora Não Dinossauro Nossa, ele me acertou Nossa Será que a gente vai conseguir? Vambora Ai Passei, beleza Calma Tranquilidade Tranquilidade aqui Por favor Não vamos perder a cabeça Vambora Calma Respira Aí Me agarrei Me agarrei É parkour aqui, ó Parkour Beleza Nossa, nem de cara agora Vamos saltar aqui É só ir por aqui, ó É só por aqui Só por aqui Dá calma Ó Aí, consegui Beleza, consegui Aê Caraca, galera Tava sem esperança já Foi Muito bom Excelente Agora é a hora da colina Vamos lá Vambora Foi Corre, 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 corre Aí, pulei E já trupequei Ih, rapaz Mas a esperança é a última que morre Vambora Vamos conseguir Com licença aí, macaquinho Opa Passar aqui Não Nossa, tomei uma na cara Monstruoso Passou ali Derrubando todo mundo Ah, será que eu vou conseguir? Vamos lá, vamos lá Nossa, velho Como? Essas balas estão indo em direção a mim São teleguiadas Não é possível Opa, opa, opa Não, consegui passar Não sei como Não Ah Não Não Infelizmente a gente foi eliminado Eu não consegui pegar Deu pra ver Deu longe o cara que pegou ainda Parabéns, cara Parabéns Foi bem Tomando a cabeça sinistra Deixa eu me ver Deixa eu me ver Triceratops De repente Ou um ninja Vamos de ninja agora A gente tem que ser sorrateiro Para chegar ao primeiro lugar Colocar aqui uma Camuflagem Bele Agora sim, galera Estou pronto Vambora Caraca, tá cheio de ninja aqui, ó Todo mundo preparado Assassin's Creed Vambora Vamos correndo Vamos correndo Vamos por aqui, ó Toma, passei Beleza Calma Na cautela aqui E foi Passei também Vou ir pelo lado É melhor Tem muita gente aqui, ó Com licença princesa Dá passagem pra mim aí, por favor Aqui não tem de primeiras damas É quem for Quem vai Aqui, ó Ah Nossa Tomei na cara Eita, passei Beleza Consegui Aí, 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 aí Ah Nossa Tive que dar Agora foi uma dessas Assassin's Creed mesmo Corre, 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 corre Bora Solta aqui Aí, consegui soltar Estamos na frente Ah Caraca, tive que dar um salto da fé ali Vamos acelerar A princesa está na frente Aqui, ó Com licença princesa Vai ter que dar passagem pra gente Opa Fui jogado pro lado Mas tudo bem A gente ainda está em primeiro Aí, passa, passa Passei Aí, tranquilo Vamos lá Driblar aqui as bolotas Aí, ó Ela vindo Opa Tomei na cabeça E driblei Caraca, tomei uma linda Aí, acelerando 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 Vambora, vambora Aí, caraca Norte Foi o segundo Eita, o segundo, velho Segundo Boa, 0-6 Boa, garota É isso aí Agora a gente tem que chegar no castelo aqui, ó Vamos utilizar nossas perifércias de Assassin's Creed E bora chegar no castelo Vamos correndo Vambora Vai, vai, vai Opa Driblei Beleia Opa Caraca, passou um aqui perto da gente Tomei na cabeça, mas consegui passar Vambora, vambora, vambora Dribli, drible Dribli Não, eu caí Calma, calma Muita gente ali, ó Muita gente ali Opa Opa Não Caraca, tô muito ruim, sério Talvez não funcione com burros Aí, ó Vamos utilizar Abilidade, habilidade Bailidade Não Caraca, galera Que difícil Aqui Aí, passei Passei Opa, opa Consegui Beleza Aqui, vambora Vai, vai, vai Dribla, dribla 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 e passei. Aí, tranquilo. Calma. Calma. Nem sei o que eu fiz aqui, mas estamos suave. Bora, 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 bora. Acelera. Aí, passei. Vamos para o outro lado agora. Bem na pontinha. Não, tomei. Não, 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 não. Ah, consegui. Caraca. Minha nossa. Aqui, ó. Vai descer e a gente vai. Vai descer e a gente vai. Vai descer e a gente vai. E conseguiu. Agora é claro, né? Valeu. Vambora. Vamos subir. E conseguir. Beleza. Tá fácil, galera. Tá fácil. Por enquanto tá tudo tranquilo. Tá fácil. Agarra aqui. E salta pro outro lado ali agora. Aí, saltei. E saltei. O cara me agarrou, velho. Vocês viram? O cara me agarrou. Aí, saltei aqui. Saltei aqui. Nossa, bati a cabeça, na verdade. Vai ter que ser por aqui mesmo. Calma. Aí. Consegui. Aí, agora a gente vai pro outro lado. Aí. Agora aqui e se agarra. Beleza. Tranquilo. Suave. Não precisa agressividade. Sem agressividade. Aí, empurra, por favor. Muito obrigado. Me leve ali, senhor. Por favor. Pode ser. Não, não. É pra frente. É pra frente. Tá fazendo o quê? Tá me levando pra onde? Essa vai ser a minha melhor ficarice. Olha o cara, velho. Não consegui. O outro conseguiu. Parabéns aí. É um exímio Assassin's Creed mesmo. Aí, agora a gente salta aqui. Não, muito alto pra gente, ó. É, muito alto. Vai rolar. Vai rolar. Esse lado aqui a gente precisa ir. Talvez aqui a gente consiga. Deixa eu ver. Não, não deu também. Ah, aqui pra trás, ó. Beleza. Dá toda essa volta aqui agora. A banana de split me derrubou. Valeu, banana de split. Aí, salta aqui. Espera um pouquinho. Calma. Aí. Agora agarra. Beleza. Vamos saltar. Ih, consegui. Aê. Mais uma vez. Vitorioso. Corre aqui, corre aqui. Vambora. Só entrar no fluxo da galera. Nem precisamos ser os primeiros. Aqui pelo lado. Vamos ver. Eu acho que aqui na frente, ó. Não. Ainda bem que não fui. Aí. Eita, quase me empurraram. Nossa, quase que... Não. Caraca, vou me jogar. Ei, ei, ei. Respira, galera. Respira. Mais pra frente. Mais pra frente. Aqui pelo lado. Tá indo. O cara tá indo, velho. Tá nem aí. Opa, pera aí. Deve ser aqui, ó. Mais uma vez. Aí, aí. Foi, foi, foi. Conseguimos. Maravilha. O dinossaurinho não conseguiu ele, coitado. Eu tenho fé agora que a gente vai conseguir. Eu tenho fé. Vambora. Correndo aqui. Já. Oh, o cara me segurou. Nossa, o cara me segurou. Sacanagem. Nós vamos indo. Calma. Dobrar aqui. Deixar o cara... Minha nossa. Minha nossa. O que tá acontecendo? Não. Já tô muito pra trás. Será que a gente vai conseguir? Relaxa. Respira. 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 Respira e vamos. No. Passou uma muito rápido aqui do nosso lado. Vambora. Ali, ó. Tô vendo que tem uma na frente, mas tudo bem. Tudo bem que a gente... Tudo bem que a gente também tá aqui, ó. Tamo em jogo ainda. Tamo em jogo ainda. Não, não, não. Segura ela. Não. Ah, galera. Novamente a gente tava aqui perto e não conseguiu. Cai aí logo. Tá, mas tudo bem, galera. Pelo menos a gente tentou. E valeu a todos. Espero que vocês tenham gostado e divertido. Por favor, dê seu like, comentário e se inscreve no canal, caso ainda não seja inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom. Valeu. Até mais e tchau. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho